Vídeosão de hoje aqui no canal Prolife 21, estamos aqui com o novo lançamento da Volkswagen, eu e a Bia, que é o Volkswagen Qual? Nivus, o Bravo. É isso aí galera, estamos aqui com o Nivus e nós vamos conhecer em detalhes aqui no canal Prolife 21. Então já chega, amassando o like com tudo e vamos lá amor, porque tem muita, mas muita coisa pra gente mostrar pra galera. Vamos começar logo? Pela parte que eu gosto, porta-malas. Será que cabe aquele Prolife dentro amor? Será? Vamos ver aqui então, vamos ver se cabe aquelas bolsas que a galera gosta de levar. Tá aí o porta-malas do Nivus 415 litros galera, 415 litros. Cara, cabe bastante coisa, é grande, é grande o porta-mala. É revestido, é tudo revestido tá galera? É tudo revestido, não tem lata aparecendo em nada. Aqui em cima também tudo revestido e essa é a mala do Nivus 415 litros. Essa mala que é nova, conta com câmera de ré, abertura elétrica também e é aquela mala, aquela traseira amor, naquele estilo cupê. Naquele estilo cupê. Cara, eu curti galera, muito esse design. Na verdade o design do carro todo eu acabei curtindo cara. Essa J17 eu acho que casou muito, mas muito bem mesmo com o carro. Essa frente full LED com DRL aqui ó. Ah amor, faz um negócio, assente, joga a seta lá. Joga a seta lá que a galera vai ver agora. Aqui é o DRL, mas quando joga a seta, liga o alerta. Quando liga o alerta, aqui fica amarelo, olha só. Cara, que maneiro galera, olha isso. Que top né? E aqui alto e baixo é LED, é full LED tá? E também no Milia, Milia também full LED. O Milia tem aquela função de Corning Light pra iluminar quando você estiver fazendo a curva. Ele dá uma clareada. Tem sensor de estacionamento na dianteira e também tem sensor de estacionamento na traseira de série tá galera? De série tem pisca claro né cara? Tem pisca no retrovisor, pisca full LED. Bonito demais. Mas essa versão é a Highline, tem a Comfortline e a Highline tá? E aqui no símbolo da Volkswagen tem um segredo. É isso aí. Como esse símbolo aqui, ele é novo, deu pra colocar o sensor do Cruze Control Adaptativo. Que que é isso ProLife? Que que é isso Bia? Que que acontece? Você tá com o piloto automático ligado, beleza. Aí o carro da frente freia. Esse aqui como ele tem sensor, ele vai frear também amor. Quando o cara voltar a acelerar, ele volta a acelerar também. Seguro né? Não é, então é um piloto automático melhorado cara. É um piloto automático de fato adaptativo tá? Se o cara da frente freia, ele freia. Se o cara da frente acelerar, ele acelera. Tá? E agora vamos conhecer o motor que leva o Nivus. Vamos lá conhecer amor? Vamos abrir então aqui e vamos conhecer esse motor. Esse aqui é um motor TSI, 128 cavalos no etanol e 116 na gasolina, 1.0 TSI. Aqui tá faltando uma manta cara. Eu acho que tem manta, mas acho que eles não equiparam ainda. Eu acho que tem cara, se eu não me engano, tem sim. Ali atrás tem uma manta também e esse aí é o cofre do novo Nivus. E a chave do novo Volkswagen Nivus é estilo canivete, trava, destrava e abertura da mala. Pra abrir o carro, é só você chegar com a chave na maçaneta que ela vai abrir. Olha isso. E já abre o retrovisor também. Se você for fechar, ela já fecha também, já rebate o retrovisor ao trancar o veículo. Vamos conhecer então o espaço traseiro do Nivus. Será que cabe um Pro-Life aí de 2 metros? Vamos ver agora. Lembrando, lá na frente já tá regulado pra mim. 2 metrões de altura. E aqui atrás fica assim. O T-Cross tem um espaço melhor aqui atrás. Tem canguru nos dois, tá? Canguru nos dois. Tem saída de ar, o que é muito bom. Tem USB aqui também. Tem 3 cabeceiras. Cinto de 3 pontas pra todo mundo. E a posição do banco aqui, galera, é confortável, tá? O banco é confortável. Aqui na porta é plástico em tudo, tá? Plástico em tudo. Aqui também não tem um tecido. Ali na frente já tem um tecido nessa parte. E essa parte aqui também é um aço... Como se fosse um aço escovado, tá, galera? E não temos aqui a alça PQP, tá, galera? A alça PQP nós não temos no Nivus. A luz aqui é halógena. O túnel dele aqui é a mesma coisa que a T-Cross, galera. É o mesmo tamanho, tá? É médio. Não é o túnel alto, nem o túnel baixo. O túnel central aqui é médio, tá? Vamos então agora conhecer lá na frente onde fica o motorista no Nivus. Vamos lá porque tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Chegou a hora então de conhecer a parte que eu mais gosto, que é aqui, onde fica o motorista. E vamos ligar aquele ar, amor. Porque, cara, tá quente, irmão. Mas tá quente demais. Chave, como eu já falei, é presença, tá? É presença. Temos um botão aqui, ó, de start, stop. Vamos lá, vamos ligar ele, ó. A chave já tá aqui. Só apertar o botão. Já ligou a elétrica e a eletrônica do carro. Agora nós vamos dar a partida. Vamos lá, mais um toque. Vamos lá. Tem muita coisa pra falar pra galera aqui. Primeira coisa, vamos focar aqui em segurança. Todo mundo sabe que essa plataforma aqui é uma plataforma muito boa. MQB A0, cara, da Volkswagen. E também conta com seis airbags. Motorista passageiro no banco e aqui de cortina, tá? Então são seis airbags desse carro, desde a versão Comfortline. O acabamento aqui na frente é plástico. Tem esse black piano aqui. E tem um acolchoado aqui que não tem lá atrás, tá? Aqui na frente tem, beleza? Vidro, trava e retrovisor elétrico, tá? Pra rebater o retrovisor, você vai fazer o seguinte. Coloca aqui, ó, lá pra trás e ele rebate o retrovisor. Isso é uma função muito boa, cara, de rebater o retrovisor. Eu gosto muito dessa função, tá? Aqui nós temos direção elétrica nesse novo volante que ficou sensacional, cara. O novo volante aí que tá equipado também, o Golf MK8. Cara, é um volante lindo demais. O novo logo aqui, ó, da Volkswagen. Tá um volante pequeno, mas com uma boa pegada, cara. Tá com costura aqui. O cara tá muito gostosinho esse volante. Tá com uma ótima pegada, cara. Curtiu demais. Tem esse detalhe aí em black piano. E aqui nós temos o painel TFT, galera. Totalmente digital, cara. Totalmente digital. Essa parte do painel é em black piano. Aqui em cima é plástico. Vamos ver agora aqui o porta-luva. Porta-luva eu diria que é médio, cara. Um pouquinho mais que médio. Tem saída de ar-condicionado e tem luzinha também. O ar-condicionado dele é digital, galera. Esse ar-condicionado aqui, ó. Bem discreto, cara. É funcional. Bonito. Eu curto esse estilo de ar-condicionado. Bem simples de se mexer e funcional. É isso aí, cara. Tem que funcionar. Retrovisor fotocrômico, tá? Aqui é fotocrômico, não tem aquela aletinha. As luzes aqui são halógenas. Tem aquela luz que a galera gosta, amor. Vê aí se tem aquela luzinha que a mulherada gosta. Tem, ó, galera. Tem. Só que é amarela. Tá do Ticlose, vocês lembram? Já é xenão já a luzinha daqui. Mas tá aí, ó. O retrovisor e a luzinha que a mulherada curte demais. Tá aqui a minha também, ó. Também. Dá pra dar aquela arrumada, né? Aquela disfarçada. Porta-óculos aqui. E a alcinha, como falei, não tem, tá? A alcinha vai ficar devendo. Tem regulagem de altura e profundidade do volante. Então, pra achar uma posição boa pra dirigir aqui, é mole. E aqui está a VW Play, que está disponível somente nele, no Nivus, no momento, cara. Essa VW Play, que são 10 polegadas, tem diversas funções. Agora você não tem mais os botãozinhos, aqueles botãozinhos que a gente tinha de aumentar volume, abaixar. Agora tudo aqui no volante pra abrir a mala. Olha que curiosidade, galera. É aqui na central. Você aperta o botãozinho aqui, ó. Você consegue abrir a mala do Nivus. E aqui a centralzinha, cara, é bem completa. Tem navegação, tem Apple CarPlay, tem Android Auto. É bem completinha. E aqui fica os aplicativos que eu falei pra vocês. Olha que maneira. Aí você consegue colocar mais aplicativos. E por aí vai. Ela tem uma resposta, galera, muito rápido. E o display aqui não dá aquela sensação de coisa artificial. Parece que você... Dá uma sensação que parece que você está mexendo no celular. A pegada é boa, tá? A pegada é boa. E o Adaptive Cruise Control, galera, o que acontece? Você consegue regular se você quer manter muito longe do carro da frente ou mais próximo do carro da frente. É só apertar esse botãozinho. Olha a faixinha lá, ó. Assim ele vai distanciando, vai mantendo uma distância maior do carro da frente, ó. E assim fica a distância mínima do carro da frente. E esse foi o Nivus que nós conhecemos na Real Volkswagen. E aí, galera, o que vocês acharam do meu carro? O que vocês acharam de design? O que vocês acharam de motor, espaço interno, mala? Deixem aí nos comentários. Vamos trocar um papo maneiro. E no próximo videozão vai ter um rolê de Nivus. E aí, cara, como é que deve ser o rolê de Nivus? Bom, aguardem o que vai ter aqui no canal. Então, já amassa o like com tudo. Vejo você no próximo videozão aqui no canal. Até a próxima. Fui! Fui!